Fale, como esses dias, recebi aqui um spoiler sobre a criptomoeda do Mercado Livre, Mercado Coil, que provavelmente vai mudar o jeito que a gente trabalha dentro da plataforma, nós vendedores. Então, fique bem ligado nesse vídeo, eu vou mostrar para vocês esse spoiler. Mas antes eu queria falar alguns conceitos básicos para quem não entende nada de moeda nem nada de criptomoeda, também não sou especialista nisso. Então, vou te passar uns conceitos bem básicos aqui, e, principalmente, qual o conceito? O conceito de lastro. O que é lastro? Antigamente, não existia moeda. Como que as pessoas negociavam? As pessoas negociavam por troca. Então, por exemplo, eu crio aqui boi, vaca, aí eu tiro o leite da vaca e troco você por um sapato. Então, assim, tudo era feito na base da troca. E aí, com o passar do tempo, eles começaram a utilizar algumas coisas que todo mundo tinha interesse em comum como moeda. Então, um exemplo é o ouro. O ouro, ele tinha muito valor e tudo, era uma coisa rara, todo mundo queria ter o ouro. Então, começaram a usar o ouro como moeda de troca ali. Com o passar do tempo, enfim, vou fazer bem rápido isso aqui. Não é minha especialidade, é um assunto longo. Mas, no final das contas, o que aconteceu? Quando foi criada a moeda, a moeda que a gente tem de hoje, o real, o dólar, ela foi criada com um lastro no ouro. Então, assim, para que eu possa emitir papel ou emitir papel moeda, eu teria que ter um valor correspondente àquele papel moeda em ouro. Por que fizeram isso? Porque se você começar a emitir muito dinheiro, emitir dinheiro, 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 o dinheiro perde valor. Por que o dinheiro tem valor? Porque ele é raro, entre aspas, entendeu? Quanto mais fácil for ter dinheiro, notas, ele perde o valor. Então, por isso que vem a inflação, que é a desvalorização da moeda. Enfim, é bem resumido isso aí. Mas, hoje em dia, só para vocês terem uma ideia, não tem mais a moeda. Isso já tem alguns bons anos. A moeda não tem mais laço no ouro. Ela é mais, o laço dela é na confiança. Por exemplo, que o país que está emitindo aquela moeda, que ele é sólido, que aquela moeda vai ser sempre valorizada, que ele não vai emitir papel demais, porque isso vai desvalorizar ela. E é basicamente assim que funciona. E o Mercado Livre lançou aí, não tem nem um ano, a criptomoeda dele. Enfim, e o cara lançou. Eu não sou desse mercado de criptomoeda, não sei. Mas, aparentemente, ele não fez muito barulho. Não fez um barulhinho aí e meio que ficou parado esse projeto. Só que agora, eu não vou descer para o computador, eu vou mostrar para vocês. Tudo vai mudar, porque nós, vendedores, vamos entrar nesse jogo. E vocês vão ver que... O que que rola? Antes disso, peraí, que eu esqueci de explicar o negócio. E aí, pelo que eu estava dando uma estudadinha aí, em sites de criptomoeda e tudo, o que que rola? Eles estavam um pouco desconfiando. Por quê? Para que você vai usar a criptomoeda? A Mercado Coil. Você pode comprar e revender ela dentro do app do Mercado Pago, só para a conta de pessoas físicas, galera. Lembrando, então, a gente que é vendedor, normalmente, tem conta de pessoas jurídicas. Você não vai ver isso no app. Só app de pessoas físicas. Você pode comprar e vender essa e outras criptomoedas, como a Bitcoin, no app do Mercado Livre. Mas, além disso, a pessoa pode comprar e vender ali, normal, entendeu? Mas pode também utilizar a criptomoeda para comprar no Mercado Livre. E aí que a galera estava com medo de qual seria o lastro disso aí. Inclusive, até o Mercado Livre, atualmente, pelo menos a última notícia que eu tive aí, porque eu não uso mesmo, que cada pessoa só pode comprar 100 criptomoedas, 100 Mercado Coils por mês, justamente para não ter uma muita emissão, sem um lastro atrás, e ela desvalorizar e acabar o jogo. Mas a gente sabe que o Mercado Livre não entra nos negócios para perder. Então, galera, vamos descer para o computador e eu acabo lá, que eu preciso mostrar uma coisa para vocês. Toca a vinhetinha, bora lá. Então, galera, olha só. Esse aqui é o spoiler do que eu quero mostrar para vocês. Uma pessoa me passou isso, o Mercado Livre está entrando em contato com alguns vendedores e tentando ver qual vai ser a aprovação disso. Mas, com certeza, vai ser aprovado e eu acho que é aí que tudo vai mudar. É aí que ela vai ganhar lastro e é aí que o Mercado Livre vai bombar com essa criptomoeda dele. O que rola? Aqui eu estou no exemplo que eles mandaram aqui, isso aqui não é a minha conta. E aí vocês vão ver, aqui na central de promoções. Atualmente, a gente tem lá, por exemplo, eu vendo um celular, vou oferecer 15% de off, sendo 10% por minha conta e 5% por conta do Mercado Livre. E aí, qual que é a novidade? A criptomoeda vai entrar no jogo, galera. Então, olha só. O cliente vai comprar isso aqui por R$2.600. Ele vai pagar R$2.600, ele não vai ter desconto, mas ele vai receber 10% de volta. Em quê? Em criptomoeda, em Mercado Coil. E quem que vai pagar esses 10%? Metade é nós. Então, metade ele vai tirar do nosso dinheiro. Então, ele está criando um lastro aqui. Não sei se eu consigo explicar, como não é a minha área explicar isso bem para a galera entender. Mas é a partir do momento que aquilo ali tem valor e tem dinheiro envolvido, ele está criando realmente lastro de verdade, que eu acho que era o medo da galera, dele sair dando mercado COI para todo mundo. Ou seja, emitindo muito mercado COI, aí você perde o lastro. Então, qual que é o lastro? Primeiro, a confiabilidade do Mercado Livre. Segundo, que você efetivamente, além de poder comprar e vender, você tem dinheiro aqui criando lastro, tem alguém botando dinheiro para que tenha valor realmente essa sua moeda. E galera, lembre-se que praticamente toda a população do Brasil tem uma conta no Mercado Livre. Quem tem conta no Mercado Livre tem conta no Mercado Pago. Olha a jogada dos caras, velho. Eu imagino que a ideia deles, eu estou viajando, mas se eu fosse o Mercado Livre, eu acabaria com todos esses descontos aqui, tantos por cento para cada conta. Ia meter só o Mercado COI que esse trem vai bombar, galera. Vai bombar. Entendeu? Porque aqui ele está criando lastro. Então, ele pode emitir muito COI ou muito Mercado COI e coisas que hoje ele não pode fazer. Por isso que ele limitou. Cada um só pode comprar 100 por dia para nos valorizar. Então, galera, essa aqui eu acho que é a grande jogada. Eu, sinceramente, eu acho que isso aqui vai mudar o nosso jogo. Entendeu? Porque a galera realmente vai interessar em ganhar isso aqui porque o Mercado COI ele não vai usar só para compra. Ele pode vender as COI dele. É uma moeda. Entendeu? Então, ele pode ir lá no Mercado Pago e resgatar. Ele não precisa usar só na compra. Então, ele realmente está recebendo esse cashback que ele pode usar para comprar, mas ele pode sacar esse dinheiro ou deixar ele investido com criptomoedas para render ou não. Criptomoedas é um trem muito louco. Eu sou mineiro e não gosto desses trem que vai para cima, vai para baixo, dispara para cima, depois dispara para baixo. Eu sou meio medroso desse trem de muito risco. Mas, enfim, para mim é uma jogada de mestre do Mercado Livre. Eu não sei nem se eu poderia estar exibindo isso, mas como não foi o Mercado Livre que me passou, eu achei na internet. Tomara que eles não me processem. Também se processaram, não tem dinheiro para pagar eles. Mas é isso, galera. É o que tem por vir aí. Eu achei um negócio top. Eu não sei qual está sendo o feedback que vocês estão tendo no Mercado Livre com os vendedores aí, mas eu achei um negócio top, principalmente para vocês. Para a gente, dá na mesma. Eu, como vendedor, dá na mesma. O cara ter o cashback ou o cara ter o desconto. Mas para vocês ficaram mais gigantes que vocês já estão, eu achei que foi um golpe de mestre e tem tudo para bombar essa MercadoCoin aí. Cara, se eu fosse um cara que gostasse de investir em criptomoedas e eu aproveitava e o momento e saía comprando aí MercadoCoin por enquanto. É só o meu achisco quando eu não sou especialista, mas eu acho que isso aí vai bombar. E fica aí a dica aí, galera. E se preparem. É bem provável que isso aconteça. E é isso. Lembrando que contas PJ não ganham MercadoCoin porque eu não sei porquê. Só pessoa física que tem acesso ao MercadoCoin deve ser coisa de lei. Eu não sei porquê não, galera. Mas é o que é. Beleza? E é isso, galera. Espero que tenham gostado da notícia aí. Como eu falei, não quero vir aqui falar de criptomoedas porque eu não entendo porra nenhuma. Eu entendo de e-commerce. E isso aqui eu achei que é um assunto importante para trazer esse spoiler aí. porque isso provavelmente vai mudar o nosso dia a dia de trabalhar com o MercadoLivre. Beleza? Se tiverem notícias, opiniões e tudo, deixem no campo das perguntas que eu também quero entender mais desse negócio todo. Mas eu queria lançar o spoiler aqui em primeira mão porque não tem ninguém falando isso. Provavelmente porque não podia. Mas se eu descobrir estar na internet, fazer o quê? É isso. Tamo junto.